Vou pegar uma direita? Vou pegar uma direita Vou pegar a ponta Não sei, mano Vou pegar uma direita Vamos lá Vou pegar uma direita Peguei! 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 Peguei-se em ILI Peguei-se em.. Abre a mão, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr, segura, segura! Tau, tau, tau! Tau, tau, tau! Fata 2 numa? Fata o 2, antes! Portugal está... Tchau, tchau. Tchau, tchau.